De ponta a ponta na favela é ele, é o DJ Gomes, original da rua Da palinha da pepeca, da palinha da pepeca Hoje tu tá solter, junto com a colega Da palinha da pepeca, da palinha da pepeca As duas tá sem calcinha, tu e tua colega Da palinha da pepeca, da palinha da pepeca As duas tá sem calcinha, tu e tua colega Desce um pouquinho na piroca do marginal Desce um pouquinho na piroca do marginal As novinha da Maracone, tudo xareca do mal Da palinha da pepeca, da palinha da pepeca As duas tá sem calcinha, tu e tua colega Da palinha da pepeca, da palinha da pepeca As duas tá sem calcinha, tu e tua colega Da palinha da pepeca, da palinha da pepeca As duas tá sem calcinha, tu e tua colega Vai por cima, eu por baixo Vai por cima, eu por baixo Tô sentando, tô sentando, tô sentando DJ, DJ, DJ da 11 Dono da rua De ponta a ponta na favela M DJ Gomes, original Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Em bica Tchau 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 Tchau